Não tem o Powerhand de laranja? Não tem, né? O Cloud9 tá me pegando, cara. Tá me pegando muito, também esse Cloud9. Tá me deixando maluco esse Cloud9. Essa Cloud9 foi o Outsiders da passada, né? Que vai... Aí você me convenceu bem. Confia, Pocão. E o que vai acontecer? Pode ser aquele time do 2-2 que vai chegar com tipo uma fúria e aí a gente vai ficar tranquilão, que vai falar, beleza, a fúria vai espancar, mas a gente vai passar com esse saco que a gente já passou. Velho Vamp, esse Cloud9 é o time do 2-2 da segurança. Se sacrifique por nós. Ele é a astralis dessa fase agora. Pode ser. Eu confio nesse argumento aí. O que eu só tô querendo... Nos autos, eu não tô falando que o Cloud9 não passa. Eu tô falando é que a gente não precisa colocar Cloud9. Entendeu? Porque não faz bem pro Karma colocar. O Cloud9 vai passar, tá? Vai passar. Não é bom pro Karma. A gente não precisa colocar esse Cloud9. Eu não acho que ela vai passar, não. Mas faz sentido o que o Gal falou. Ela é um time que deve chegar no 2-2 e pode nos dar um passado contra outro passado, velho. Tá ligado? Tigrão. Não, eu acho um ótimo argumento esse. Assina embaixo esse argumento, com certeza. Quem que é o plano desta fase, Tigrão? Nos dê a coisa mais louca aí. Quem que você acha? Quem que é a loucura que vai passar aí? Cloud9. Cloud9 é uma loucura. Eu tenho outra. Mano, assim, eu queria puxar... Vamos lá. Argumentos de last pick. Mano, meu argumento segue a filosofia, não a metodologia. A filosofia gaulesa. Não se aposta contra Zayu. Essa é o meu. O meu ali, o último ali, é Vitality. Caralho, velho. Que loucura. É bonito. O Zony quer ser o amigo, Gal. O Magisk Boy, o homem que derrete corpos. Mano, é um belo CS. Apex é Brasil. E ele grita. Mano, meu last pick é Vitality. Argumenta os seus. Eu tô dentro dessa Vitality, velho. Eu tô dentro dessa Vitality. Eu tô gostando, velho. Com toda a democracia, eu tô gostando. Eu trocaria só a Cloud9. Mas eu tô dentro dessa Vitality. A Vitality passou, né? No Major passado, com outro time, né? No Major passado, passou Nave, Vitality, a Gambit, né? Que hoje é a Cloud9. FURIA, G2, NIP, Heroic e VP. Isso. Que é o time, né? Da Outsiders. Esses foram os que passaram no rolê passado, velho. Caramba, velho. Caramba. Que coideira, hein? Essa Vitality tá boa, velho. Vitality vem de um 3-0. E chega quente no Legends Stage. Porque é um time que jogou a primeira fase, tá ligado? Então, tipo assim, tudo indica esse Vitality passar, tá ligado? Pra mim, esse Vitality é um time também à Outsiders na passada. Que pode chegar naquele last round que, tipo assim, relaxa, temos o Vitality. Tá ligado? O meu, o meu, nesse momento agora, está completo, velho. O meu também. O meu tá completo. Eu só queria tentar convencer o velho Vamp a tirar esse Cloud9. Mas o velho Vamp... Eu adoraria esse papo. O velho Vamp, ele tá sob pressão. O velho Vamp tá na fogueira. Aí o velho Vamp traz pro Redondo o time top 4 do mundo. E aí, vocês vão querer convencer ele a tirar o time top 4 do mundo, velho? Bad karma esse Cloud9. Caralho, velho. Esse daí vai ser... Não, mas se ele quiser... Cravada é cravada. Cravada não se mexe. Cravada é cravada. Pera aí, maestro. Mas assim, se ele quiser trocar... Fala qual é o plano aí que você queria falar. Agora, tem dois times que chamam muito, na minha visão, muito mais atenção do que a Cloud9 por dois motivos. Um, pelo metodologismo. E um, pelo sonho. Pra falar a verdade, não pelo sonho. Pelo I have a dream. Então, a Heroic, pelo metodologismo, poderia ser... Tá. É, a Heroic... Cara, eu não vejo a Heroic, ela tá com o mesmo time do Major passado. Ela se manteve esse timaço que ela tem. Eu não vejo por que a Heroic não passar dessa vez, tá ligado, velho? Se eles já se provaram nesse último Major, sabe? Tipo assim, o que mudou na Heroic? O que deixou eles horrorosos? Eles não trocaram o jogador. Eles não fizeram nenhuma grande mudança. Eles são uma line-up estável, tá ligado? Querendo ou não, 3-0 no RMR, MD3 na LAN contra o NAVE. Eu, Heroic e Cloud9, é Heroic minha vida inteira. E Heroic não está aí, é uma loucura. Pra mim, o maior ato de lucidez da tarde de hoje é picar a mula dessa G2 e botar Heroic. Vai perder a graça ver o jogo do Nico sem ter nada pra velho. Ah, faz uma combinadinha do apostão. Ó, VVV, posso te dar uma estratégia? E outra, esse herói que seria pra mim o lugar da Cloud9? Ou, se você quiser ir no modo, eu, eu vou classificar as Américas. Eu quero mais vaga pro ETA. Tira essa Cloud9 e é uma MD1. É uma MD1 que quem classifica no lugar dessa Cloud9 é a Liquid. Não, VVV. Jamais, jamais, você tá maluco, calma. Eu tava quase tentando fazer um burro aqui. Belueta é Imperial e Fúria. Mas, ô, 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 VVV, posso te dar uma estratégia? É um pouco avançada. Sabe o que você faz? Oi. Você entrega a sua cravada pro maestro e você garante uma cravada de playoff. Então, tipo assim, você entra num rolê aqui que você joga pressão no maestro com força e você, velho, passa zero punição independente do que rolar nesse estádio. Ó, eu tenho uma nova pra você. Caralho, velho VVV. Eu tenho uma nova. A gente pode pensar em trocar esse pique, eu pego a sua phase. Só que aí, na fase das campeãs, vai lá. O seu pique, que é o segundo, é o meu pique. E o meu pique vai ser o seu, é o quarto. Não, tem ordem já de pique no playoff? Ué, você foi o segundo a picar essa phase. Eu fui o quarto a picar o qual é o final. Vai depender, não. Na primeira fase, eu fui o três. Na primeira fase, eu fui o três. Eu acho assim, aqui, na verdade, eu acho que a fase dos campeãs, a gente vai ter que conversar de forma a ver quem está contribuindo mais e quem está contribuindo menos. É uma reavaliação grupal, não é isso? VV, eu te entrego esse phase. Pega, é teu. Ixi, então caiu a Cloud9. Eu te entrego esse phase. Eu aceito, esse é teu, esse é teu. Não, mas aí eu não vou ter o segundo pique na Brana, não, não, não. Não, não, você vai. Se você acertar o phase, você está dentro. Se você acertar, você já tem pique. Eu que estou ferrado com essa G2. É? Eu te entrego o phase, é teu, VV. Pode cravar. Velho vamp, se você acertar, a punição já foi. Se você quiser pegar essa phase, velho vamp, agora, tu pode pegar essa phase, tirar a phase e botar a Cloud9 de novo. Ele não seria louco. Pode ser, pode ser. Ele não seria maluco. Existe esse... Obrigado, Gal. Ué. Sustento a Cloud9 pelo chat, velho. Sustento. Então não vai ter fez. Eu cravo o Ence. Tá aí, 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 aí é que fica essa loucura. Vamos lá. Então vira o Ence, Ence. É o baralho, é o baralho. É o baralho. Não vai ter fez. Tá aí. Então é Ence. Caramba, que loucura. Ô, maestro, tira essa G2 e põe a phase, maestro. Ah, mas aí nós estamos... Cara, calma lá, a gente já está com o phase, hein? A gente já estava com a Ence, velho. Então eu faço assim. Então, pela loucura, eu tiro a nave e ponho a phase. E estamos sem nave. Não, vocês estão malucos, cara. Ué, 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 ué. Se alguém tirou, pode colocar, não é isso? É? Ué. Liberou a phase, eu vou pegar a phase. A phase é o time top 1 do mundo. Tá, mas aí a gente tirou o Cloud9. O time top 1 do mundo. Na verdade é que a gente tirou a nave, apocão. Tudo bem, tirou a nave, mas pra colocar quem? A phase, quem que tirou a phase? Eu. Pra colocar quem? A Ence. E quem que tirou a Ence? Ninguém, porque a Ence era um pique meio coletivo, não tinha dono. Tudo bem, então o pique coletivo vira nave, pô. Tá. Então mudou quem vai cravar cada um. Tá, então o pique coletivo virou nave. Só que eu quero ter um pouco de coragem nesse pique. Porque ficar trocando nave, phase, Ence, nave, phase, Ence... Porra, até minha vovó de muleta troca esses três piques. Mas eu tô mais próximo de vocês, não sei mais. Porque eu tinha um phase na mão e eu tô trocando por um Ence, que é um time vagabundo quando quer, tá ligado? E eu banco esse Ence. Agora, o problema... Calma lá, vocês querem tirar G2 pra colocar quem? Não, eu tô fechado com o Maestro Nico aí, viu? Leão de fase de grupo. Eu não quero tirar esses G2 aí, não. Agora, o problema é que tem gente que tá tendo um phase na mão, com a advertência, louco pra ficar em silêncio no playoff e não pega esse phase. Exatamente, cara. É isso que eu acho o rolê, que tipo, se o Vamp vai pra essa phase, a cravada mais tensa vai pro Michelão. Ó, ó, a gente... E eu não tenho medo. Vamos lá, uma discussão que eu acho que a gente tem aqui, que eu quero trazer é o seguinte, ó. O último, que é pique coletivo, é a Vitality. Tira a Vitality e vamos refletir. Existem dois projetos aqui, porque eu vou trazer um projeto que concorre com essa Vitality. A Vitality, ela tá com um técnico novo, ela tá falando uma língua diferente, eles estão se acostumando com uma lineup nova. E do outro lado, você tem um time que foi Legends no último Major, ganhou a RMR da Europa ganhando da nave, não mudou peça, é o mesmo jogador. Você tem o KNG dinamarquês, velho. Eu acho que a Heroic, no pique coletivo, ela é mais forte que a Vitality, tá ligado, velho? Essa Super Vitality ainda não se provou. E aí a gente tá colocando um time que não se provou pra tirar um que é um time comprovado, tá ligado? Eu acho que tira essa Super Vitality, calma, primeiro eles se provam. E deixa o Heroic, a não ser que alguém queira comprar a briga da Vitality. Porque não tem motivo, pelo que a gente viu acontecer, não tem motivo. A gente tá arriscando nessa Vitality. Esse pique de Vitality coletivo já é um risco. Essa briga da Heroic, eu concordo com você. A minha briga é que eu preferiria colocar Vitality e Heroic e pegar um time que eu gosto. Eu gosto, mas não tá vivendo. A Claudine, essa Claudine não pode ser a cravada do VVV. O VVV vai se ferrar, vai ver? Quem avisa, amigo, é. Eu tô com a Claudine aqui, quem avisa, amigo, é. É, maestro, boatos, tá rolando um cochicho por aí que o VVV tá de camisa do FaZe na stream. E eu tô dando o FaZe pra ele e ele não respeita nem o que ele veste. Quer pegar o FaZe, velho Vamp, eu volto pra nave. Quer deixar eles errar na Claudine? Quer deixar? Velho Vamp, vem comigo, vem comigo. A FaZe é do velho Vamp. Velho Vamp, pega a FaZe, eu pego a nave. Vamos deixar esses dois se ferrar. Porque assim, velho Vamp, eles não sustentaram a Alticiders nos primeiros. Tão querendo tirar a Claudine. Deixa tirar. Vamos deixar. A gente já vai passar, velho Vamp. Confia em mim. Não, não, não. Confia em mim. Agora você sustenta. Agora você sustenta. Me dá um abraço, maestro. Vamos bancar esse não pique de Claudine junto, maestro. Vamos segurar essa bronca aí. Deixa na mão deles a bomba. Deixa na mão deles a bomba. Olha aí, velho Vamp. E nos autos, se a gente não se classificar por culpa de não ter Claudineine, os donos da bala irão sangrar. Não, peraí. Tem que ter uma punição gigantesca aí, né? Irão sangrar. Sangrar. Velho Vamp, pega essa FaZe top 1 do mundo, velho Vamp. Sério mesmo, velho Vamp. Olha o que os caras estão querendo te dar. Você vai poder dar o troco neles, velho Vamp. O foda é o troco esse Kerrygan entrar em choque. Que a nave, que a nave, que a nave, velho. O Everholt e amigos, velho. O FaZe vem de IEM, Katowice e SRL Pro League. Os dois na lã. Velho Vamp, você vai sustentar um rolê mais legal do que... Mano, para pra pensar, velho. Você tem dois, você tem dois especialistas elogiados pelo Fallen. Que programa God. Que conteúdo jornalístico foda. E aí, você pode... Ensinar do brasileirinho. Então, você pode jogar os dois na fogueira, velho. Porque essa Claudineine passa, velho Vamp. Você sabe, eu sei, o Brasil sabe. Sim. Mas não se trata de você não ter sustentado. Se trata de você ter a chance de jogar os dois na fogueira, velho. Eu tenho o primeiro pick da Semis lá? Se a Claudineine não passar, o primeiro pick eu dou pra você. Porque a FaZe é top 1, né? É. Duro, hein? Você escrachado, velho cagão. Não é. Não é. Não é. Velho Vamp, você tá sendo corajoso. Você tem os donos da bala na mão. Na mão. Você tá indo contra o sistema, velho Vamp. Velho Vamp, para pra pensar. Ó, ó. É uma balança. Vamos lá. Eu vou tentar elucidar. Porque o chat, o chat é como se fosse... Pô, eu não sei te dizer. Tem do lado esquerdo, o anjo. Do lado direito, o diabo. Só que em cima da sua cabeça tá a mula, velho Vamp. Você tem que olhar ou pro diabo ou pro anjo, tá ligado? E aí eu vou te falar. Você deixa... Ai, velho Vamp, sustenta a Claudineine. A Claudineine passa. Velho Vamp, se isso acontecer... E a Claudineine tiver no redondo, não vai mudar nada. Agora, se a Claudineine passar... Pô, vai ser obrigação. É, se a Claudineine passar... Vamos lá. Michelão, quer trocar a Face? Quem é Face? Eu era Face. Eu já te dei, mãe. É? Eu tô cravando o Ense agora. Tá bom. Então vai lá. Ó. Eu vou tirar a Face porque é um movimento muito fácil. e eu banco essa Claudineine. Pode trazer. A Face fica fora. Pode trazer. Não, não. Mas aí a Face... Não, não. A Face entra como justo nosso. E a gente vai ter que decidir entre Herói e Vitardi. Ué, ué. O VV tá cravando essa Claudineine, velho. Confia. Confia. Eu tô começando a torcer pra essa Claudineine ripar. Eu tô começando a torcer pra essa Claudineine ripar. A Face vai passar. A gente sabe disso. Cara, eu tô começando a torcer. E vai ser 3-0. Confia. Eu tô bancando o Hobbit, velho. Peraí. Quem é que você falou que vai ser 3-0? A Face. Mas a gente não vai botar. Eu vou tirar a Imperial. Não, não pode. Face 3-0. Não, não pode. Não pode. Não, calma. Eu desço o Imperial ao lado do Fúria. Não pode. Ué. Mas não pode, Tigrão. Aí vai contra. Aí vai contra. Tem que olhar. Tem a Constituição. Tem a Constituição. Tem a Constituição. Isso que você tá querendo é anticonstitucional. Aí vai subir lá pro STF. Aí vai dar uma treta só, velho. É anticonstitucional, velho. Agora, VV. Eu posso te falar uma coisa só, VV? Entre nós, quando o assunto é redondo, sabe quem é você? Você é o cara que tem medo da glória. Isso é. Porque, mano, você chega num playoff do mês do passado e a gente falando, VVV, pela glória, vamos de fúria. VVV, pela medalha que só nós quatro vamos ter. Você não vai. E você vai, crava a nave e fica comemorando com quem, VVV? Por quem você comemora o seu platinado. Eu nem comemorei. Aí agora, você mais uma vez. Então, o Vamp é pragmático. Mas aí agora, a gente chega mais uma vez e você fica com os donos da bala na mão. É? E você tem medo da glória de novo. O que o velho Vamp e o Chet, eu gostaria muito de falar com o Chet nesse momento. O que vocês não estão percebendo aqui é que se o velho Vamp tirar a Cloud9, é como se o velho Vamp sustentasse a Cloud9. Nesse momento, sustentar a Cloud9 é tirar ela, velho. Por quê? Porque o velho Vamp, pro resto da vida dele, vai poder falar que os donos da bala é programa humorístico. Exato. Porque se essa Cloud9 ficar em passar, só vai ser, pô, sustentei, beleza, God. Parabéns. Não vai mudar nada pro próximo. Put in a post stage. Nada, não vai mudar nada. Porque é a cavada de cada um, velho. É? Então é isso. E se a Cloud9 não passar, eu quero cinco minutos nos donos da bala, pra dar a minha análise de como eles são os pratos em redondo. Isso! Pode ser? Isso! Olha lá! Qual é o que se a Cloud9 não passar? Ele tira, ele tira, ele tira. Se a Cloud9 passar, passar, né? E vocês errarem. Isso. Isso. Olha aí que gostoso. Cara, olha que tesão. Que aí vira tudo o conteúdo. E aí vai planejar por que vocês não sabiam o que o time treme dessa vez. Exatamente. Olha aí, pronto! Mano, e eu vou torcer por essa Cloud9 com você, velho Vamp. Vai ser eu, você, o chat inteiro, torcendo pela Cloud9. E aí você vai poder falar que nem a Leth fala. Ela fala, amor, nossa, ontem eu ouvi os donos da bala e dei muita risada. Você pegou esse Face ou não, o VV? Você pega quem, velho Vamp? Eu vou pegar o Face. O Face é meu. Então o Face é do velho Vamp. Tô pragmaticamente com o Face e com os meus 10 minutinhos no melhor programa. O time top 1 do mundo é Face, é do velho Vamp. O time top 2 do mundo é Nave, é o meu pique. O time top 3 do mundo é do Tigrão, é a Ence. E aí um lunático pula o 4, pula o 5 e escolhe o 6. O nome dele é Maestro. G2 é do Apocão. Digo mais, a minha cravada é a mais arriscada de todos vocês. É, não, é o número 6. Não, não, sim, mas eu quero... Mano, existem leis do Major. O pique G2 do Maestro é lúcido, mano. É o Nico na fase de grupo. Ele sempre passa, velho. Mano, esse daqui não é mais fase de grupo. Mas tudo bem, tudo bem. Cara, vai ser uma loucura. Sabe o que tá prestes a acontecer, velho Vamp? A gente vai ripar, mas vai ser as melhores ripadas da nossa vida. Imagina o mundo, velho Vamp, que o Cloud9 passa... Tira a Face no 2-2. Não, tipo assim, não, não. Imagina que a Face passa, imagina que a Face passa. Imagina que a Cloud9 passa, a nave passa. Aí imagina que a Ence não passa e que a G2 não passa e que os caras não deixaram por Cloud9, entendeu? Tá gostoso isso daqui. Então, ó... Que tem que ficar nos altos o seguinte. Nós temos que escolher sete time pra passar. Sete, faltam dois. O que a gente tá colocando essa heróica e vitality no lugar da Cloud9, ou seja, seria a vitality, né? Porque heróica a gente já colocou. Heróica já colocou, heróica já colocou. O que a gente tá colocando, eu e o craque, a vitality no lugar dessa Cloud9, é pra gente passar no redondo. Eu não tô falando que a Cloud9 é a Renegades, mano. Tá ligado? Sim, sim. Eu só quero garantir o redondo e me sinto mais seguro com a vitality do que a Cloud9 aí. Mano, mas quem tá falando a C9 é pelo chat, não é possível que vocês sejam tão burros, rapaziada. Eu já desisto da vitality, eu tirei vitality e coloquei C9. Não pode, não pode, mas não pode, não pode. Caralho, o chat é inimigo total do conteúdo, do entretenimento, da alegria. Não vai, não vai. Essa Cloud9 não entra no meu redondo. Não entra, não entra. Eles são muito burros. Muito burro, porque vocês vão passar o resto da vida de vocês falando que a Cloud9 era do velho vamp, era do chat, que a Cloud9 era Brasil e o Apoca e o Tigrão acabou com isso, velho. Não, esquece. A gente já virou o Marte e eles não viraram, sabe? A gente já tem a Cloud9 pra sempre, a gente ficou com um pique nosso forever e eles não entenderam isso. Foi good. É? O herói, herói. Eu tô quase falando dessa Cloud9 03, velho. Eu fecho. 03, craque. Calma lá, calma lá. Eu só queria botar a Vitality no lugar da Cloud9. É só isso. Ué, o chat não tá falando que tem que ter Cloud9? Se é pra ter Cloud9, pelo chat, é no 03, ué. Calma, calma, calma. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui tá virando um conteúdo perigoso. Vamos respirar fundo. Tamo lendo muito chat, velho. Vamos respirar fundo. Se respira, respira. Ô, caramba. Isso aí é regra número um retorno. Não se lê o chat. Não se lê o chat. Não se lê o chat. Ah, mas o Simpo, não. Vamos lá. Vamos dar um passo pra trás, tá? Vamos respirar. A gente tá muito tenso. Vamos lá. Cravadas. G2, Apocão. Eoense. Galnave. VVV, FaZe. Isso aí. Fúria tem que ter. A gente... Sim. Mas para aí. Antes disso. A gente se sente bem com esses quatro? Eu me sinto. Eu me sinto. Sim, sim. Com certeza. Então cravamos quatro. Cravamos quatro. A gente acertou quatro. Menos a G2. A gente já acertou quatro. Aí, vamos lá. Tem o Fúria. O Fúria... Gal, pelo metodologismo. Me dá o rock do Fúria. Pelo metodologismo, o Fúria é top 7. Ela tem que passar. Ela tem que passar. Semifinalista de S&P Pro League. Playoff zero no último médio. Caramba, gente. Eu acho que a gente não está valorizando o fato do Fúria estar aí, velho. Mano, se Pau fecha o Fúria até no 3-0, tá ligado? Eu fecho o Fúria no 3-0. Um time que esmurfou o grupo da morte da Pro League. Eu fecho o Fúria até no 3-0. Mas olha só. No G2, esse nave, Fúria e FaZe, a gente já passou, mano. A gente já passou. Já, já, já. Aqui nós já passou. Aí a gente tem KNG, Dinamarquês e o Heroic. Num bom momento. Caiu alguém? Não, eu caiu. Eu estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Vitality não se aposta contra Zayu. A gente já cravou 7. Aqui é 7. Aqui é 7. Aí a gente tem o Imperial 3-0. 8. Porque a gente, mano, quantas vezes você vai ter que ver a mágica acontecer? Quantas vezes? E aí a gente sinaliza para o mundo que essa organização do NIP é uma piada. Mano, isso aqui é 9-9, mano. Caralho, esse NIP 0-3, hein, velho? É que pela tabela existe muito esse mundo, velho. É, pior que se eles perderam... Porque se perderam o NIP 1 aí... A NIP 1 é o que determina, né, Pocão? É, pior que existe mesmo, velho. E seria bem agressivo colocar uma NIP 0-3, velho, sério. NIP 0-3 é aquele moleque franzino que botou o shape e conquistou o mundo, fella. É a gente crescer para cima de trocar soco com o Rock Balboa, velho. É a gente entrar no ringue com o Mike Tyson. Botar Liquid, Bad News Eagles, Spirit, Copenhagen Flames no 0-3. É chutar quem tá no chão. É coisa de covarde, mano. Pra mim, o NIP 0-3 ou o Cloud9 0-3. Se querem tanto, eu vou nesse Cloud9 0-3 também, velho. Por que não? E a Cloud9 já vai ganhar da Outsiders, tá ligado, velho? Mas o NIP... Ó, primeiro round. NIP pega Vitares, tá? Mais uma vez. Mano, é lunático, é esse e aquilo? Na simuladinha, rapidinho, rapaziada? Eu tô até aqui, ó. Na simuladinha. Na simuladinha. Posso só apresentar esse mundo? Apresenta esse Cloud9 0-3. Não, não, não. Eu vou apresentar o NIP 0-3. Tá, tá. Porque vamos lá. Vitares. Ó. O novo Vitares. Não se aposta contra o Zayu. Tem que fazer tudo. Faz o primeiro round inteiro. O meu? O meu round inteiro. É, é. Apresenta. Herói. Tá. Herói que, Copenhagen Flames. Imperial. Cloud9. Eu, tá? Cloud9. Eu acho que é Cloud9. Fúria. Ense. Eu acho que o FaZe perde o primeiro round melhor de 1. Mas o FaZe classifica. Tá. Vitality e G2. Ah. Esse é o meu round de 1. Por quê? Pela precificação de melhor de 1. Mais time que jogou o primeiro round. Contra time que tá chegando frio. Ah. Isso quer dizer que FaZe não passa? Nave não passa? Não. Isso quer dizer só que, mano, é a partida mais arriscada do campeonato você pegar o time que já vem quente contra o time que chega frio, mais precifica melhor de 1, mais precifica times tops do mundo. Pra mim é isso. Pra mim são apostas que, mano, tem uma alta probabilidade de acontecer. Vai acontecer! Não tem como. Não tem como. Dá pra garantir. Mas pra mim é probabilidade alta. Tá ligado? Round 2. Isso criou um herói aqui contra o Imperial aqui, correto? É, isso. Tá. Melhor de 1 ainda, né? Melhor de 1. Imperial. Tá. Legal, legal, legal. Tô gostando. Tá. Copenhagenense. Ense. Tá. Cloud9 e Vitality. Cloud9... Perdão, Vitality. Tá. Fúria e G2. Pra mim é um matchup muito bom do Fúria. Tá. Entre nos altos. Tá? Isso aqui não é maluquice. Fúria. Perfeito, perfeito. Liquid e Big. Isso aqui é um drama. Esse aqui, eu... Perdão. Aqui eu não me posiciono. Liquid contra Big. Isso é horroroso contra horroroso. Mas você tá levando a gente pro mundo da... 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 Mas isso não muda nada. Pro Nip não muda nada. Mas então escolha um. Big. Big. Tá. Fez e Bad News Eagles. Fez. Fez o 1 no primeiro dia. Jamie, o melhor jogador do mundo matematicamente. Tá. Um AWP contra um time que nem AWP tem. Cês tão digerindo que o Nip nem AWP tem. O Nip não tem um AWP. E o melhor jogador... Melhor não. Um dos melhores jogadores deles que tava performando, que era o garoto PHZ. Mano, foi sacrificado pelo jogador de 60 milhões de cronos, Brolan. Tá aí. E Nave Spirit? Nave. Cês já viu o 2-0? Que mundo legal que cê levou a gente, hein, Tigrão? Legal, velho. Legal. Legal pra caramba. Legal. Legal pra caramba. Round 3. Ence contra Vitality. Ence. Tá aí. E não ganha o Major, tá? O Ence não ganha o Major. Púria versus Imperial. A partida que o mundo está esperando há muito tempo. A partida que o Donos da Bala falou que Púria é favorito? É. Mas aqui é o BR contra BR. Lá do Pem versus Fúria que a gente tem avisado. BR contra BR. Regras diferentes. Imperial 3-0. Eita. Mano, você não só levou a gente pro mundo do Nip, 0-3, como aparentemente você provou o 3-0 da Imperial que a gente colocou, é isso? Perfeito. De brinde. De brinde. Como quem não quer nada. Só que é grátis. Beleza. Beleza, hein, velho. Não, o link ficou legal. Não, o link ficou legal. Legal, o legal foi o caralho, velho. Legal foi o caralho. Cloud 9 e Nave. Nave. Tá. G2 e Outsiders. G2. Aí. Heroic Phase. Phase. Eita. Big, Copenhagen Flames, Copenhagen Flames. Tá. Spirit e Plano de Kosovo. F Total, Plano de Kosovo, Spirit. Liquid e Nip. Eita, ó. Os nossos dois eram três, então, né? Uma espécie de IHC e Renegades, né? Ui. Mano. Nip Diretoria Safada 03. Cara. Pelo Showtime. Tá. Liquid não é 03. Aí. Mas, ó. No mundo, aparentemente, você pode criar o mundo de qualquer jeito. No mundo criado de qualquer jeito, essa Liquid chega legal no 02, né? Chega, chega. Chega legal. A Liquid é um time 02, a Liquid, né? Até porque é um argumento lúcido do maestro. O Liquid não sabe vetar melhor de um. Aí. É verdade. Vai começar todas as melhores de um do lado mais fraco. E vai ser low seed, tá ligado? É. Continua pra mim. Tá gostoso esse mundo. Continua? Continua? Você quer continuar? Tá gostoso. Fúria. Round 4. Fúria versus Vitality. Fúria. Fúria. Eu quero morar nesse mundo, Tigrão. Tá. Caralho. 2-1. G2 e Phase. Niculeão de fase de grupo. O G2. Tá. Obrigado. Leão de fase de grupo. Caralho. Eu ainda não classifiquei. Eu ainda não classifiquei. Calma, Gal. Calma. Popeaga em Flames e Nave. Nalan. Pra ir pro playoff? Pelo amor de Deus. Nave. Beleza. Beleza. Herói que versus VP. O rematch da quartas de final do mês de passado. VP agora. Em crise completa. Valeu, Jamie. Mais o KNG Dinamarquês 2-2. Hi, quem veio do HLTV aí, ó. Ganque do HLTV. Hi, hello. 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 É sério, é sério. É, não sei. Tu viu quem ia falar hello, hello. 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 Big Spirit. Big. Meu Deus. Cloud9 e Liquid. Meu Deus. Sonha comigo. O duelo do NA agora é o duelo de Rússia contra Estados Unidos. E me desculpa, Maestro. Cloud9. Mas seu mundo tá legal, seu mundo tá legal. Me desculpa, Maestro. Acabou, Palica. Pelo Showtime acabou. Pelo Showtime acabou, velho. Desculpa. Olha onde chegamos naquele 2-2 gostoso. 2-2 gostoso. 2-2 gostoso. 2-2 gostoso. 2-2 gostoso. Copenhagen Flames e contra Cloud9. Cloud9. Ué. Que merda. Ué. Não é, ué. Não é, ué. Calma, calma. Eu tinha falado. Calma, olha o ponto, Michel. Você vai ver o ponto de por que tirar essa Cloud9 faz sentido, velho. Tá, legal. FaZe e Big. Mano, FaZe mordido de ter perdido pra esses horrorosos no RMR. Vindo de campeão de SL Pro Liga e campeão IEM Katowice. FaZe. Tá, legal. Vitality contra Herói. Herói que é aquele jogo 100% safe e temos dois. Exato. É isso que a gente precisa, mano. A gente precisa desse jogo 100% safe, velho. A gente finaliza com Imperial, Ence, G2, O. Nem conta, tá? Ence, G2, Fúria, Nave, FaZe. Já temos cinco cravados lá embaixo. Não tem como perder. Não tem como perder. Já tem cravado. Aí a gente tem Heroic e, mano, mais uma vez, eu não tô falando que o Cloud9 não passa. Papo sério. O Cloud9 passa. O que eu tô querendo dizer é que não é bom pro espírito torcer pra esse Cloud9, velho. Mano, uma organização pilantra safada. A organização que tentou vender o colosso pro mundo. Calma, o HLTV tá aí. A organização... A organização que tentou vender o colosso pro mundo. Meu irmão, isso é um scan na comunidade do Counter Strike. Não, então, mas por culpa é a Gameflame, Tigrão. Pelo, né? Mas não vai ganhar, não vai ganhar. Pelo pragmatismo. Quer ver? Clica no Next Stage. Next Stage. Hum, deixa eu ver. Você quer ir mais ainda? Você quer ir mais ainda? Eu quero. Que gostoso. Champions Stage. Eu não sei se pode mostrar isso. Hum. Imperial contra a farsa russa. F. Imperial. Ence versus Heroic. Ence perde Heroic. Meu Deus. G2 e FaZe. Acabou a brincadeira, Nicão. No playoff não se cria. FaZe. E agora? Fúria e Nave. Papos de mudanças de line-up no Nave por aí. Tá tendo papos por aí. Chegou o nosso momento. Fúria. Tá aí, eu tô contigo e não abro. Mãe spoiler. Mãe spoiler do Michelão. Mãe spoiler. Mãe spoiler. Mãe spoiler. O melhor e maior major de todos os tempos está chegando. Beleza. Round 2. Round 2. Round. Imperial e Heroic. Tá. Rematch da primeira fase. Rematch da WCG Eldorado. Fallen versus KNG Trem Nuke Inferno. Não é isso? Trem Nuke Inferno. Me desculpa. Fallen. Heroic. Ué. Ué. Mas nadamos até aqui nesse mundo tão perfeito. É. Gal. Mas não são tudo rosas. Não são apenas rosas. Não são apenas rosas. Caramba. Não são apenas rosas. Desculpa. É. A vida é dura. A vida é dura. A vida é dura. A vida é dura. Amigo. Eu chorei menos no filme do cachorro lá do Bob Marley. Falei, cara. Calma, Gal. Calma. Porque agora eu vou te dar aquele sorriso com a lágrima solitária caindo no rosto. Tá. Fúria vence Faze. Opa. E Fúria lava a alma do brasileiro Fúria campeão. Tá aí. Alguém printou? Tá aí, né? O spoiler proibido. Tá aí o gabarito. Chore se chorastes. Tá aí. Tá aí, mano. Tá aí. Caralho. Chore se chorastes. Se quiser, eu vou nessa até explicar porque o Imperial vai ganhar o Major no Brasil. Tá aí. O do fim do ano. Cara. Se quiser, a gente continua aqui. Depois. Eu explico depois porque o Imperial ganha o do Brasil. Calma. É pra cada time. Vamos ser justos. Eu vou pagar esse Nip 03 pela história bonita que o Tigrão contou, tá ligado? Valeu, né? Valeu. Ele chegou com o outro, velho. Pô. Valeu. Aqui, 03. Essa história que você contou vale o Manip 03, velho. Pô. Não vale, Apocão? Vale? Vale. 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 Vale, porra. Vale. Caralho, velho. Agora eu pergunto. Tá completo isso daqui. Pelo amor de Deus. Nós não tem como ripar isso daqui. Tem. Se a Liquid ganha o primeiro jogo, a gente já começa a ficar em beijo total a 7 e 15, velho. Mais um. Caralho, velho. Tem como ripar isso daqui, velho? Mano, teria... Ó, vamos lá. De G2, Ence e Faze. Nave, Fúria, Heroic e Vitality. Gente, 3 desses 7, 3, Apocão, 3 desses 7 não pode passar, tá ligado? É impossível. Mano, mas vamos ser sinceros. Tipo, não tô querendo pagar de quem cravou o mais difícil. Vamos ser sinceros. Full lúcido, metodologismo. Fez e nave, o mundo de não passar é muito baixo. Calma, calma. Deixa o homem, deixa o homem. Não tô falando pela gente, não pra cravar, não. Fez e nave, o mundo de passar... Tipo, eu tô sendo agora full pessimista. Fez e nave, passa. Os outros a gente ainda não sabe. Calma lá. Se você pegar esses outros e não achar que um deles passa e os outros chegam no 2-2, e aí a gente vai acabar alguém enfrentando alguém, a gente é muito louco, velho. A gente já passou aqui, velho. Já passou, né? No mundo pessimista, a gente acerta 5, velho. Caramba, hein? Tá legal, velho. Tá legal, não? Porque esse nave fez... Esse nave fez é o full lock, tá ligado? Tipo assim, não tem como. E depois a gente tem mais 5, que, mano, é impossível que não vão pra distância, tá ligado? Vai pra distância todos esses times, tá ligado? Vai pra distância, velho. Cara, ó, só pra constar nos anais da história, tá? Só pra constar aqui nos anais. O que, se alguém quiser printar aí, pode até printar, porque aí, né, virou moda. O meu seria Liquid 03, saca essa G2, décima Cloud9, aqui, esse seria um belo redondo aí, oficial, de quem não quer sofrer. Agora, se você quer dar uma sofridinha de leve, aí tira a Cloud9 passando, volta a G2 e põe nip 03. Só isso. Calma, peraí. Tá faltando uma coisa muito importante. O design, velho. Agora vem o design. Porque aqui, eu acho que a gente tem um rolê de um lado, o meu design é assim, arquiteto de interiores. O meu lado é, quem é Brasil, quem é diretoria safada. Mano, eu deixo esse imperial aí, e eu já desço, eu já puxo o FURIA pro primeiro slot. Tá aí, tá legal. Brasil no topo, começa Brasil no topo. Eu preciso de uma coisa, vamos ver se o Michel vem com ela. Até que a FURIA vem como se fosse um Pac-Man comendo todo mundo, reparou? Exato. Nossa, que leitura, hein? Olha aí. Que loucura. Aí, olha só. Aí, eu já tiro um nave desse terceiro slot e boto o nave no segundo slot. Por quê? Porque o FURIA come o nave na quarta de final lá da minha FIC. Aí, tá. Tá? É FURIA comendo nave. Esse jogo vai acontecer assim mesmo. FURIA e nave vai... Fique 10 de 10, diga-se de passagem. Vai acontecer. É a Pantera, né? Comendo nave. Legal. Aí, eu pego... Para manter o esquema de Cris. Quem é o útil melhor no mundo? Simple. Quem foi antes dele? Zai Wu. Um, dois. Simple Zai Wu. Tá? O design segue. Então, é nave depois Vitality, é isso? Isso. FURIA, nave e Vitality. Tá. Legal. Legal. Aí, agora, a gente equilibra na meiuca com Ense. Tá. Por quê? Errou. Eu senti uma herói que equilibrando bem no meio. Com a Zazinha, meio que... Bom. Ou uma G2. Eu não sei. É a G2. É a G2. É a G2. É a G2, cara. Que vê esse mundo. Eu tô vendo essa G2 no meio, velho. Puxei G2. 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 Tá legal, porque é branco. Puxei G2. Puxei G2. Ah, então... Então já sei. Então já sei. Pera aí. A gente larga. Paisy Clam. Lá na outra ponta. Ponta direita, Paisy Clam. Tá, tá, tá. A gente deixa também vermelhola do lado herói que... Tá. E a gente desce com o Capetão do Ense. Beleza. Então é... Ó, ficou bonito. Fala a ordem aí de baixo. Púria, nave e Vitality. G2 Ense. Herói que fez. Aí. Imperial, Nip. Esse é o design, mano. Só antes de a gente clicar, atualizar, eu vou apresentar o mundo que é... Mano, vai que por uma obra do... Sei lá, velho. Satanás. Essa Imperial não passa 3-0 e passa 3-1. A gente perde esse pique. Vai que por esse mesmo Satanás, a Nip não ri pra 0-3. Ela ri pra 1-3. A gente perdeu os dois de cima, tá? Aí vai que Satanás tá de sacanagem. A Nage com a nossa cara e uma G2, com o Bisquela não sabendo ser capitão, não passa. Sobra 6 pra acertar 5. Major é Major e toda merda pode acontecer, né? Vai que essa Vitality é realmente a bomba que tá aparecendo que é. Eu não quero nem terminar. A gente continua suave com Fúria, Nave, Ense, Herói e Phase? Era só isso que eu queria saber. Sim. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Então, beleza. Mas eu quero fazer uma correção de design aqui. Eu quero tirar o Ense e tira o Phase. Puxa o Phase pro lado do G2. Tá. Tá. E larga o Capetão do Ense por último. Tá. Jogando energia ruim nesse Nip pra ficar 0-3. Tá aí. Tá aí. Olha, tá aí. Caralho, velho. Vamos lá. Olha só como eu sou justo. Porque eu poderia dar Update Pix aqui e ir embora. Mas aí que tá. Vai ter DLC, então. Não, um leve... Não, não. Eu quero assinar a ata. Tá. A ata de condomínio. O que está em jogo aqui? As cravadas. Sim. Galnave. Sim. VVV Phase. Sim. Depois de muita barganha. Sim. Eu Ense. Sim. Maestro G2. Meu coração. Imperial 3-0. Tá. Fúria embaixo. Com o Brasil não se brinca. Isso aqui não tá em discussão, correto? Não, tá. Poderia tá em discussão se a gente inverte. Fúria é Imperial. Tá. Aí a gente fecha com sinalizar pro mundo o tanto que essa diretoria do Nip é safada com esse time horroroso que não tem nem a WP. A FIC do Tigrão, né? É. Tá. FIC, lembre-se. FIC. Esse é o outro, outro 0-3. Tá. Você quer ser um covarde que chuta quem tá no chão? Bota Spirit. Bota Bad News Eagles. Bota Liquid. Bota Liquid. Bota Liquid. Pode botar Liquid, viu, rapaz? Você tá liberado, tá? É. Bota Liquid. Pode botar. E aí a gente finaliza com Phase... Não, perdão. A gente finaliza com Heroic e Vitality. Ok. Mano, eu tô bem suave. Quais são... O que o VVV tem em mãos contra nós se a gente não passar? Porque o ponto é esse. Se não passar, né? No overall, né? O overall que a gente tá aqui, né? O tudo, né? Se isso aqui não funcionar, o que o VVV tem? Não, eu acho que é degrau por degrau. Calma. É degrau por degrau. Ele só não pode cobrar a gente se a gente não passar com a Vitality e a Heroic classificando. Porque aí nós erramos em outra coisa. Não, mas aí alguém será cobrado. Eu acho que é assim, ó. Sim, exatamente. Primeira coisa de tudo, porque tem que defender o velho Vamp, ó. Se a Cloud9 passar, se a Cloud9 passar, o velho Vamp já tem 10 minutos no Donos da Bala, não é isso? Pode ser cobrado sim. É isso. Não adianta tirar da ela, não. É, tá, tá, não. É, tá, tá, tá. Ah, pode ser, mas aí não é. Ninguém tem ideia. A gente tá gravando pelo bem. Não, mas é que tá. Eu pensei, velho, que você queria usar esses 10 minutos pra charopar o motivo que a gente ripou por não ter Cloud9. Não, é só pra ele explicar o projeto Cloud9, não é isso? Mas os 10 minutos pra charopar, ele pode usar mais 10 pra charopar se a gente for eliminado por causa desse herói que ele tá aqui. Se a gente for eliminado, eu quero 10 também, velho. Gente, você tem 20. Não, mas calma. Se a gente for eliminado pelo herói que vitálito. Vocês vão ouvir poucas boas se a gente for eliminado. Pelo herói que vitálito. A gente pode ser eliminado por outros times que todo mundo tá meio que ali. Não, peraí, ó. Não, não, mas você tá enrolando tudo. Pra mim é simples. Se isso tudo aqui não der certo por falta de Cloud9, a gente tá na fogueira. É isso. Claro que não. Se a Cloud9... Se isso aqui não der certo com... Eu não vou falar, mas vocês não são burros. Isso aqui pode dar errado com outros times não passando, velho. Pode. Aí a culpa não é da gente da Cloud9 só. Se a Návia fez e a Ence não passar, a culpa não é da gente, pô. Não, não, não. O seu argumento é que a Cloud9 não dá. Não, aí não, aí não. Você tá vendendo que o Cloud9 é uma farsa, Tigrão. Eu acho que é farsa russa e eu acho que será exposto mais uma vez nesses playoffs. Mas, mano, eu acho que a chance do Cloud9 passar é alta. Eu tô falando no programa inteiro, no Donos do Redondo. Mano, a organização safada que nos vendeu o colosso. A organização que já chacotou essa transmissão. a organização contratou a farsa russa. A gente não pode fechar com um bagulho desse. Vocês têm que sustentar num rolê que a gente tá correndo risco daqui ser o seguinte. Vamos imaginar que a gente ripa, a Cloud9 passa e no final de tudo vocês ainda vão falar nossa, nós avisou que a Cloud9 ia passar. Aí eu vou ficar maluco. Aí eu vou ficar maluco. Mas esse é o risco. Mas é exatamente... Mas aí vocês vão poder falar no nosso ouvido muito tempo. Tudo bem, tudo bem. O que eu falei é... Pô, se uma nave e uma fez e não passar e a culpa for da Cloud9, a culpa não é só... Não é nossa, né? Isso que eu quis dizer. Agora, se a Cloud9 ferrar nosso pique, coisa que não vai. Eu banco aqui, craque. Cloud9 não vai ferrar. Pode ter um mundo irreal que a Cloud9 passa? Pode ter. Mas de qualquer jeito nós vai passar no pique. E aí vira só brincadeira. O Vaio Vamp vai lá 10 minutos e fala... Ô, a Cloud9 passa por causa de não sei o que, da onde ele tá vindo e acabou. Fechou. O maestro bancou. Se o maestro bancou, eu estou em paz. Eu tô atualizando aí, velho. Existe um drama aí, velho. Existe um drama, velho. Cara, eu tô atualizando... Vê, 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 você não tá ajustando, hein? Sem ajustinho, sem ajustinho. Eu tô na moral. Olha lá. Eu tô de olho nesse ajustinho. Eu estou atualizando com um certo aperto no coração, tá ligado, velho? Eu tô atualizando com um certo aperto no coração aqui. Tô sentindo algo errado. É, mas tá atualizado. E eu tô com vocês, velho. A gente tá junto. A gente tá junto até o final, velho. Fala o que você faria. Você tiraria a G2 e colocaria a Cloud9. Velho, vamp e galf pra ficar na ata. É isso? Eu já fiz. Já falo. Ó, eu tiraria a G2, colocaria a Cloud9, tiraria o NIP e colocaria a Liquid. Eu tiraria o NIP, colocaria a Liquid, tiraria o Herói e botaria o Cloud9. Aí. Beleza. Beleza. Só que é o seguinte. Tá, então beleza. Fica lá na ata. Eu tiraria o Herói que colocaria a Liquid passando. E você, Michel? O meu é esse aí mesmo. Então, vamos agora. Todo mundo já colocou na ata. Bora se abraçar e vamos junto. Bora. Bora. Tamo abraçados. Ramp denteado, velho. Já rolou até TT. O gabarito de quem tem coragem. O que o chefe dele acha as frases. Isso aqui é coragem. Ele acha as frases muito boas. Olha, tá aí, meu velho. Beleza, tá aí. Cara, eu tô, ó. Mano, é que é aquilo, velho. Não tem. É uma fase muito difícil, velho. Claro. Por isso que nós temos que estar juntos. Nós já falamos que a gente vai ser taxado, tudo. Mas nós temos que acreditar. Se não... Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, ó. Vamos imaginar que o mundo da Imperial, né? A Imperial realmente passe. Agora eu queria saber de vocês qual seria, se existia um mundo, que time que não tá aqui, que passaria num mundo paralelo, tá ligado, velho? E que não seja a Cloud9, tá ligado? Liquid. Outsiders. Liquid, Outsiders. E você, velho Vamp? Big. Mano, eu... Esse Big é perigoso mesmo. Ó, eu quero deixar aqui, então, nos anais, que eu acho que essa Spirit de Patsy chega nesses playoffs, velho. Legal, arriscado. Beleza. Tá, é meio que o Dark Peek de cada um aqui, tá. É, o Dark Peek de cada um, entendeu? Legal. Então, Liquid, Popocão, o velho Vamp foi Outsiders, né? Big. 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 Mano, essa Copenha e Flame, eu acho que é um bom Dark Peek também, né? Dark Horse. Mas é... É isso aí, velho. Caramba, velho. A gente não usou muito a tabelinha, né? Eu fico preocupado só com isso também. Mas tá mais... Não mudei não, tá? Os bichos já estão... Já estão alastrando. Eu tô pelas regras dessa vez. Eu acho que foi o Redondo que a gente menos usou a tabelinha, tá ligado? Esse Redondo tem 1h50. No 0.38 segundos, você falou. Calma lá. Tem coisa aqui que não precisa de tabela. Vamos confiar, velho. Vamos confiar, né? Vamos confiar, velho. Vamos confiar, vamos confiar. Vamos confiar. Caramba, o maestro... É presente, né? Ele falou nos primeiros 30 segundos do Redondo, velho. Cara, é porque assim, a minha experiência em Redondo é o seguinte, velho. Quanto mais você pensa, mais merda dá, tá ligado, velho? É um negócio... Quanto mais você fica... Caralho, que time que é bom e não vai passar? E que time que é ruim e vai passar você fica? Pior fica o seu Redondo, velho. É isso, é verdade. Mano, eu acho que vocês não estão de olho aberto. Olha os times que a gente botou, mano. Que que é isso, mano? A gente pode ter uma outra discussão, mas, mano, pelo amor de Deus, velho. Olha isso, mano. Não, tá, a gente tá safe. Foi um full pragmatismo, pra dizer a verdade. A única coisa... Ó, a gente colocou o time top 1 do mundo, o top 2, o top 3, o top 5, 6, 7. A única loucura dentro do top 8 que a gente cometeu, porque imagina que tem 8 lugares. Teoricamente, seriam os 8 primeiros do ranking. As loucuras que a gente cometeu, foi colocar o top 8 do mundo, 0, 3. É, só deve ter isso. Vai, vamos, Brasil. Uma total loucura. E a gente colocou o quarto do mundo não passando. Tirando isso, acho que tá suave, velho. Mano, ainda digo mais. Na coluna de baixo. Tira qualquer um desses, coloca Cloud9. Mano, você tá ali abrindo mão de um time tão foda quanto Cloud9, velho. Tá ligado? E só a título de curiosidade, que o chat tá spamando aqui também desde o começo, é... O redondo do Simple aparentemente ficou... Nave 3 0... Cloud9 0 3... Ó lá! Opa! A gente pode pensar parecido com o cara! Ó lá! Face... Liquid! É, eu tô falando, mas ninguém quer que vim comigo. Nip, Vitality, Imperial, Fúria e Bad News Eagle, ele é alienado. Ele é alienado. Ripou e não foi pouco. Ripou e não foi pouco. Cara, um completo alienado. Alienado. O que o Simple ripou não é brincadeira. O redondo dele vai tá em chamas pra esse playoff. É duro, velho. Cara, esse... Tá aí, velho. Tá aí. Cara, às vezes eu acho que no meio da calada da noite ele muda e ele faz isso só pra uma galera ripar e aí o item dele fica mais precioso, tá ligado? Ele é competitivo. Procurando haters, né? Ele é competitivo, não é? Ele é competitivo. Já mudou? Tão falando que ele já mudou, velho. Se já mudou, então por que que fica fludando essa porra? É, entendeu, velho? É uma loucura, velho. É uma loucura. Alô, VVV, eu tô fiscalizando esse ajustinho, viu? Não tô. Eu te conheço. Eu fiquei pá pela não acerto da Astralis, velho. Eu me senti que eu tenho que seguir as regras. Nada, cara. Porra, rapaz. Mano, a Astralis entregou muito mais do que você, meu filho. Com certeza. VV, você vai voltar grandão nesse playoff aí, velho. Velho, Vamp, você sobrou com o pick top 1 do mundo, velho. E nós, você vai me agradecer, VVV, de ter te salvado dessa Cloud9. Escuta o que eu tô te falando. Pô, velho Vamp, tu voltou grandão, velho. Se der merda, e pô, posso até dizer que a chance de dar merda é grande, porque essa phase aqui, eu não sei, né? Mas, é isso, velho. Vamp, o Vamp tá com a phase? O Vamp é phase. Tô com a phase. Porra, se der merda, vai dar mais merda pros caras do que pro Vamp, velho. Vai ser mais decepção dos caras do que nossa, velho. Fica tranquilo. Tá aí. Carvado, é cravado. É, cravado, é cravado. Mano, está cravado. Não esqueçam de atualizar, né? Não esqueçam de atualizar. Você tem 10 horas e 48 minutos para refletir o que você está fazendo da sua vida, escutando nós, pra fazer alguma coisa. E é isso, né? Um grande prazo. Eu vou ter a transmissão agora do campeonatinho que já tinha marcado. E é isso, velho. Beleza, galera. Velho Vamp, o injustiçado, Tigrão. Eu estou com você, velho Vamp. Eu torcerei pela Cloud9, velho. Eu também, Gal. Vamos lá, vamos lá. Sabe qual é o pior? Essa Cloud9 vai ganhar amanhã em primeiro MD1 e os caras vão ficar te enchendo saco. Amanhã tem churrasco da Cloud9. Mas calma lá. É pra ganhar três, não é uma só, viu, galera? É, relaxa, relaxa. Rapaziada, foi um grande prazer esse conteúdo maravilhoso. Maravilhoso. E calma, esse foi apenas o segundo ato. Os donos do Redondo voltam para o terceiro pré-playoff. Cara, se bobear, a gente não vai ser nem mais amigo nesse terceiro ato, mas tá aí, velho. Terceiro ato solo. Cara, eu tava vendo aqui... A capela. Não, eu tava vendo aqui, ó, só pra deixar aqui, ó. O último Major, eu fui dar uma olhada na minha parada. Eu tava tão puto, porque, ó, a primeira fase, o Tigrão já fez a gente ripar, eu saí com quatro na primeira fase. A segunda fase, eu já tava puto. A terceira fase, eu nem escolhi. Eu errei todos, todos da última fase. Todos da última fase. Eu tava tão puto que a única chance que eu tinha de melhorar o meu Redondo e ser um Redondo digno era se acontecesse tudo o contrário do que o mundo colocou. Pra você ver como a gente chegou na terceira fase do outro, velho. Por isso que eu tô forçado. E nessa fase, como que a gente tá? Agora, o mundo mudou. Agora, mano, Tigrão, agora a gente é a live oficial do Major. O Brasil tá bem. Os especialistas erram tudo. Os caras tão perdidos, porque na cabeça deles, Tigrão, eles tão indo dormir pensando, será que a gente não conhece o que é mais Counter Strike? Cara, para pra pensar a vergonha de você receber pra conhecer algo e ter escrito uma matéria com o título. Porque o The Last...